Sr. Andy! Prefeito Exercício Dix, pode falar. Eu só quero falar com o prefeito. Ele está fora do país. Os seus telefonemas vão ser passados para mim. O senhor está no cargo? É, pode dizer que sim. Está bem. Eu quero ter certeza de que nos entendemos. Se fizermos tudo a minha maneira, ninguém vai ser ferido. O senhor entendeu? Eu entendi. Sei que as coisas às vezes podem ficar muito loucas. Estive no Vietnã. Um mês nas selvas, eu pedi isso. Fui oficial de informações públicas no comando do Vietnã. Olha, eu sou a única pessoa por aqui que tem uma ideia de onde você veio. A SWAT gostaria muito de acabar com você. Por quê? Eu não estou ferindo ninguém. Qual o seu nome? O que é isso? Está bem. Está bem. Está bem. Escute. Se tiver algum problema, me chame nesse telefone. Sou a única pessoa com quem pode tratar. Vou falar com o delegado. Ver o que ele diz. Se tiver alguma coisa para você, ligo para você nessa cabine. É, para você saber exatamente onde me achar. Olha lá o que você vai fazer, hein? Se quiser falar comigo, use a linha de emergência. Todos os telefones vão tocar. Eu acredito na segurança em primeiro lugar. Como quiser. Só quero fazer a minha declaração e pronto. Não quero mais confusão do que já arranjei. De agora em diante, eu quero dois atiradores cobrindo cada cabine telefônica do parque. 24 horas. É para o senhor. Espere. Sim. Identificamos o homem do parque.